Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, meus amigos, estamos de volta com mais um videozinho de What If, podemos dizer assim, de Mortal Kombat aqui no canal, com o canal do Anaconda, mais uma vez aí, que tem feito umas reimaginações, alguns conceitos de personagens, já trouxemos alguns aqui no canal pra vocês conferirem, né? E hoje, rapaz, ele fez um, não tem muito tempo, bem interessante da nossa querida Ashura, que eu sei que é uma personagem que muita gente aqui no canal que curte Mortal Kombat gostaria de ver de volta, rapaz, e o resultado foi bem interessante, então o negócio é o seguinte, e se a nossa querida Ashura retornasse no Mortal Kombat hoje, cara, nos dias atuais? Então, a gente vai ver mais ou menos a ideia aqui que o Anaconda quis passar pra gente, já deixa aí o seu likezão, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e só um recadinho rápido aqui, galera, tá chegando aí a Evolution 2022, na semana que vem, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, e nós fomos autorizados pelo Playstation aqui do Brasil pra poder fazer a cobertura completa desse evento com vocês, Então, marquem aí nas suas agendas, porque nós vamos transmitir Mortal Kombat, Multiversos, Street Fighter V, provavelmente DNF Duel também, então vai ser muita coisa legal, a gente vai soltar uma agenda nossa durante a semana aí, mas já fiquem ligados, ativem esse sininho aí sempre pra não perder essas notificações, e bora lá, minha gente, seguinte, deixa eu trocar nossa tela aqui, nós estamos aqui já com o gameplay devidamente preparado do nosso querido Anaconda, como vocês podem ver aqui embaixo, o nome é tão pouquinho apagado, mas daqui a pouco fica um pouco mais... Nítido pra vocês enxergarem, canal Anaconda, mais uma vez, eu vou deixar aqui embaixo o link no comentário fixado, pra vocês conferirem o trampo do cara, que é muito foda, tem outros vídeos já que ele lançou recentemente, então bora lá conferir e deixar aquele likezão pra ele também, beleza, pessoal? Aqui, como vocês podem ver, ele pegou uma skin da Kitana, com aquela skin, na verdade, aquela promocional, se eu não me engano, que veio em um período aí, eu não lembro exatamente quando, o cara que já tem muito tempo, mas faz uma leve referência a Ashura, por conta principalmente do chapéuzinho que ela tá usando e tal, as roupas nem tanto, né? Mas eu achei bem legal a forma como ele colocou aqui, pra poder tentar chegar mais perto ali do que seria a aparência dela, e o moveset que ele implementou pra essa Kitana aqui, pra poder fazer esse conceito da Ashura, ele pegou golpes do Raiden e mixou golpes de outros personagens que a gente vai ver aqui agora, então... Vamos lá, deixa eu só pausar aqui o negócio, pra gente poder conferir, simbora, minha gente, ó Deixa eu só voltar aqui pra gente ver Raidão aí, ó Olha que da hora Estou aqui pra ajudar, não machucar Isso é uma forma de colocar Deixa eu mostrar pra você do que eu sou feito Ó, moveset do Raiden Golpe do Kung Lao O moveset é todo do Raiden Aí o girinho do Kung Lao Ó, essa magia da Shiva, se eu não me engano Nossa, que da hora, mano O cara, ele é muito criativo Ele pega muitas coisas, assim, de personagens diferentes E tenta colocar de uma forma pra poder se aproximar Com o que é o personagem que ele tá conceituando no vídeo, velho Isso é muito legal Olha só, ó, a investida do Raiden ali, rapaz Nossa, que escombros legais que dá pra poder fazer, hein Ó, pop-upzinho Esse pop-up naquela bica do Raiden ali de cima pra baixo Não tinha não, né, galera? Deixa eu só abaixar um pouquinho Ó, que louco Ó, deu dois teleportezinhos ali Ó, aquela biquinha pra cima ali também não dava pop-up dessa forma Ó, coisas que ele modificou com o mod do Hermeser, né? Pra poder fazer o que não fazia Nossa, que legal, mano Imaginem só se o Raiden tivesse Esse esqueminha de você dar aquela bicazinha pra frente ali E fazer um pop-up, cara Pra você poder continuar a combo Que legal que seria Aí, né, The Realm Ó, dá uma olhada nos vídeos desse cara aí Que ele tem umas ideias muito legais, velho Investida do Raiden mais uma vez Ó, o Crushing Blouse ali agora Foguinho da Shiva amplificado Se bem que não amplificou não, pelo que eu vi ali, né? Pera aí, rapidão, galera Esse foguinho da Shiva não tá amplificando? Deixa eu ver Ó, vamos prestar atenção Pá, pá Crushing Blow É, não Olha, não amplificou não, velho Porra Aí, aí você fez meio roubadinha Essa paradinha aí, né, mano? Haha Ó, beleza Nossa, olha com o baço, mano, no canto Se bem que ele amplificou sim Eu acho que não tá gastando barra As barras devem estar infinitas Aí, ó Agora ele amplificou Deu pra poder ver Sim, sim Não, esse aí eu tinha confundido realmente Nossa, que da hora, mano Que da hora Só faltou a espada, né, velho Nossa, que da hora, velho Muitos contos legais Imaginem só, hein, mano A Ashura No Mortal Kombat Nos dias de hoje, assim Com um moveset mais ou menos parecido Obviamente não seria o moveset do Raiden Ela teria seus golpes próprios e tudo É, não tem como ele fazer muita coisa Fora do que já tem Feito, né De assets dentro do Mortal Kombat 11 Então É, é o que ele conseguiu fazer Mas realmente a experiência aqui, assim Vendo o que ele fez Ficou bem da hora Olha que da hora Haha, mandou um friendship ali Cara, esse finalzinho aqui Olha esses combos no canto Quer ver, ó, rapidão Vamos só voltar aqui Nesses combos do canto Esses combos do canto Que ele implementou aqui, cara Ficaram muito insanos, velho Ó Faltou ali o bastãozinho do Raiden Deve ter o barulho, ó Subiu de novo Bicazinha Olha que legal, mano Os combos que ele implementou Nossa, que da hora Muito da hora Nossa senhora Ele amplificou duas vezes ali o foguinho Ó, bica Mano, essa biquinha aí, velho É muito estranho ver ela Fazendo o cara subir De forma que você continue combo É muito esquisito Na moral Nossa Esse crushing blow, velho Nossa, esses combos de canto Eu acho muito insanos Ah, toma 625 de dano, hein, povo Que que é isso, meu amigo Cara, essa skin da Kitana Eu acho ela da hora Não sei vocês Mas eu curto essa skin dela Friendship Friendship Muito legal, cara Muito legal Mas é isso daí, meus amigos Esse aqui foi mais um videozinho Do nosso querido Anaconda Que novamente, cara Querendo dar uma enaltecida No trabalho do cara Porque, mais uma vez Como a gente sempre fala nos vídeos, né Isso daqui que ele faz Dá um trabalho Tão assim Pra não falar um palavrão Porque o YouTube não gosta Mas dá um trabalho tão danado, né Que eu acho que vale muito a pena A gente ir lá no canal do cara Dar aquela curtida Deixar um comentário lá pelo Trump Que ele tá fazendo e tudo É... Realmente é incrível Realmente é incrível O que dá pra poder fazer com esses mods Eu mesmo já peguei esses mods Pra poder mexer aqui no canal Só que as coisas que eu consegui fazer Foram muito simples, assim Bem simplificadinhas mesmo Nada nesse nível Manja Então, bora lá, pessoal No canal Anaconda Se inscreva lá no canal do cara Tem vídeos recentes lá Coisas novas que ele já fez Bem interessantes Deixa um likezão Deixa um comentário Porque é sempre muito importante A gente, né Elogiar Reconhecer o trabalho das pessoas, assim Quando eles se esforçam dessa maneira E lembrando que Novamente na semana que vem, né Nós temos aí Evolution 2022 E eu convido todos vocês Que estão assistindo A conferir esse campeonato delicioso Com a gente Beleza, pessoal? Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam Desse conceito da Ashura Se vocês gostariam Que a personagem Retornasse aí No futuro do Mortal Kombat No Mortal Kombat 12 Quem sabe, né Eu vou adorar ver os comentários De todos E não se esqueçam De deixar o seu like E não se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês Até mais E fuemos, meus amigos